Boa noite, chamo-me José Repouso e estou aqui no palco de um teatro mítico que é o Teatro Vilaré, um teatro que acima de tudo tem tido uma corrente de público maravilhosa ligado à comédia e não só, mas principalmente à comédia. Isso dá-me um grande prazer porque eu sou o fã número 1 do Raul Zonado, que foi a personalidade que criou este teatro e vou exatamente produzir e fazer uma peça que ele representou em 1977 chamado Isto é que me dói. O original é Check Up, que é de um brasileiro, o dramaturgo Paulo Pontes, um homem fantástico, intelectual dos anos 60, anti-regime e que teve muita importância no teatro e na televisão no Brasil e depois tenho o grande prazer de, além de assistir à estreia no palco da minha mulher, que é a dona Sara Barradas, que comigo produz este espetáculo, além disso tenho um grande prazer de contrassenar com os meus filhos pela primeira vez. E portanto é tudo um conjunto de emoções maravilhosas das quais eu e todos eles vamos desfrutar. Depois vejam só, além de tudo isto temos um elenco onde está o Sr. Joel Branco, um ator de muita experiência, de muitos anos, uma carreira brilhante no mundo do espetáculo comercial. O Joaquim Nicolau, o meu querido amigo Joaquim Nicolau, que é um ator de Castelo Branco, com muito nervo na venta e que é um belíssimo ator também, e a Fátima Severino, que é uma colega de quem também sou muito amigo, é uma belíssima atriz, neste género nós acho que somos um rabanete extraordinário, não é rabanete, é ramalhete que eu queria dizer, um rabanete que também entra, mas é só no terceiro ator, somos um ramalhete de atores fantásticos, creio eu, para fazer esta comédia fabuosa que se chama isto, portanto que, olha, venham ao Teatro Vilaré divertirem-se com crítica social, política, económica, etc., numa altura em que a crítica tem que ser feita com um sorriso nos lábios, porque nós temos mesmo é que sorrir e tentar passar estes maus tempos. e aqui podem ter a certeza que passam um bom tempo, beijinhos até já, não se esqueçam. Isto é que me dói, Teatro Vilaré, Lisboa, Viva o Teatro! Tchau! 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 Tchau!